Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, hoje eu vim aqui trazer um vídeo que é de uma nova série no canal, que ela se chama Divulgando Canais. Então, vamos lá? Gente, o primeiro canal que eu divulgo pra vocês é o Laís e Figueira, que é muito legal, gente. Nossa, muito, muito legal. Eu amo esse canal. Gente, o próximo é o da Bel para Meninas, que é muito, muito, muito legal, gente. Eu, como é que fala? Eu recomendo a vocês, é muito divertido. Então, o outro canal é o Daniela Vasconcelos, gente, que também é muito legal. Gente, o outro é Molly Flower. Gente, e eu recomendo a vocês também, muito, porque é muito legal. Não perca um vídeo seu, viu, Molly? Gente, o outro canal que eu divulgo pra vocês é o Vídeos Diversos com Cúmplices. É muito legal. O outro canal que eu divulgo é o Batom Borrado. Gente, o outro canal que eu divulgo pra vocês também é o Juliana Baltar. É muito divertido, eu garanto a vocês. O outro canal que eu divulgo pra vocês é o Kiss Fun, que eu ainda não sou inscrito, eu vou me matar. É porque eu vejo os vídeos no Kiss Fun no meu celular, no meu tablet. Gente, e o outro canal é Nina para Meninas. É muito fofinho, ainda mais com essa fofa da Nina. Gente, e o último canal que eu divulgo aqui pra vocês é o Penteado para Meninas. Também é muito legal. Então, gente, já divulguei alguns canais que eu amo tanto, tá? Então, eu vou fazer episódio 2 se der, né? Vou divulgar mais canais. Porque tem muitos outros canais bem legais também, né? Então, gente, foi esse o vídeo. Um beijo no coração e tchau!